Na noite desse domingo, e ela estava lá toda colorida, não é, Sâmia? Toda colorida, meu filho, você nem sabe, ó. Eu tive a honra de puxar um frio elétrico na avenida. Foi uma experiência incrível. Rafa, você falou aí de criatividade lá de cima. Dá pra ver. Você não tem noção do que a gente via. Cara, a galera se diverte muito, muito, de verdade, com as fantasias. É uma bagunça muito boa. Muita gente, meninos, que as namoradas do lado, eles vestidos de saia, de bailar. Enfim, foi muita coisa linda, tá? Vamos ver um pouquinho? Vamos ver. Simbora. Falar em virgens de Tambaú é a certeza de reverência, alegria e cores desfilando. Estou aqui em Tambaú, com a nossa vida e vida, me joga em boca, me do escuro, me doer nas árvores e vidas. O convidado do Abre Alas foi especial, trouxe diversão e respeito para a festa. Todos devemos respeito a todos em luta em favor da população LGBT e deixar claro que carnaval é pra brincar em paz com respeito a todos. Para mostrar como foi o bloco mais animado da Paraíba, eu conto com o mais bonito da telinha. O batalhão já está aqui. Quem é o capitão aqui? Quem é o capitão? Capitão. Capitão da Força Nacional, neste ano, está tudo resguardado aqui. Tudo resguardado. E já conseguimos apreender três meliantes que estão aqui atrás. Já tem meliantes aqui? Tem meliantes aqui até. A Força Nacional já apreendeu os meliantes, tudo preso. De que, meu Deus? As meliantes já estão aqui, ou seja, serviço está sendo feito. Está sendo feito. O nosso comandante mandou essa guarnição toda aqui pra defender a população aqui todinha. Então joga da minha cara que eu sou bonita, não é? Oi, princesa, tudo bem? Oi, tudo bem. Está solteira, comprometida? Estou solteira, livre e quero mandar um alô para Fábio Araújo. Ah, eu adoro o Fábio Araújo. Está com saudade dele? Estou com saudade dele, um gato ele. Fábio, saudades. Fábio, saudades, Fábio! Eita, valeu! Eita, show! Dez trios elétricos animaram os foliões. Entre eles estava o da Samia Maia, que pela primeira vez toca no Folia de Rua. A loira foi vestida com as cores da bandeira LGBT. Samia Maia, primeira vez, carreira sólido, já puxando aí nos vários blocos de carnaval aqui do nosso Filho de Rua. Pois é, estou muito feliz. Acho que fazia mais de 20 anos, uns 20 anos quase, que eu não puxava um trio. Na banda que eu cantei antes, a Magnicus, eu puxava muito. E aí, pôs logo carreira solo, minha banda, meus amigos, minha família que está aqui. E eu acho que, de certa forma, eu vou me reinventar hoje, porque vou cantar axé. Eu tenho um repertóriozão de axé aí. E aí, vamos ver no que é que vai dar. E nesse Domingo de Virgens, a gente fez um percurso diferente. Pegamos carona no trio da nossa loira, Samia Maia. Gente, a gente conseguiu sentir a energia dela, que não parou um segundo. Foi desde as músicas românticas até as mais eletrizantes. E outra coisa que chama a atenção são eles. Se trata de um domingo e a Epitácio esteve lotada. A diversidade de ritmos e estilos também reinou na avenida. Do axé à lambada, do funk ao sertanejo, a cantora conquistou e garantiu a festa dos filiões. Foi a primeira vez que você comemorou o aniversário assim, desse jeito? Foi. Geralmente, o aniversário é nas minhas férias da Magníficos, né? Porque eu tirava férias em fevereiro. E aí, esse ano, eu tava trabalhando. Mas eu te digo, Rafa, a minha banda tava de férias, né? Eu tinha dado 15 dias de férias agora pra dar 15 dias depois. E aí, quando surgiu a oportunidade das virgens, eu chamei os meninos e disse, vamos tocar. Oxi! Tem que comemorar aquilo com você também! Aê! Obrigada! Olha aqui, ó. Parabéns! Obrigada! Olha aí, que bacana! Aê! Claro que a gente não tinha que... Eu não vou nem fazer pedido, porque eu, na verdade, eu só tenho muita coisa a agradecer, sabe? A gente, eu acho que a gente tem que ser feliz no muito, no pouco. A gente tem que ser feliz com tudo que Deus dá pra gente. Esse ano, foi um ano, esse último ano, né? De 36 pra 36, foi um ano bem desafiador pra mim, porque... É... Eu saí de uma das maiores bandas do Brasil. Lógico, saí cheia de incertezas, né? A gente nunca sabe como é que as pessoas vão nos receber. Eu tô fazendo um lance muito diferente do que eu fazia na Magnifico. E foi desafiador. Eu testei a minha, eu testei a minha fé, sabe? As minhas amizades, as pessoas que estão comigo. E acho que foi um dos anos mais felizes da minha vida. Está sendo um dos anos mais felizes da minha vida. Porque só ficou, só tá comigo e só permanece na minha vida, o que é bom. Graças a Deus. Que bom. E aí, daqui pra frente, eu tenho certeza, eu trabalho muito, né? Trabalho muito pra que as coisas aconteçam. E, às vezes, as pessoas que estão aí assistindo, as pessoas que estão em casa, alguém pode dizer, ah, essa menina teve sorte. Sorte, mas a minha sorte chama-se Deus, fé e ralação, porque é punk. E tem muita gente que tá ao seu redor todos os dias, a gente torce muito pra que você continue dando muito certo. Alguns frutos você já tá começando a colher agora, a gente fica muito feliz, a gente fica torcendo demais. Você não sabe como me faz bem trabalhar com pessoas que gostam de mim. Eu tenho, obviamente, a gente trabalha aqui em uma empresa com cento e quantas pessoas. Quando tem uma reunião aqui, junta aqui só. São muitas pessoas, não são todas as pessoas que a gente tem amizade de verdade, mas, graças a Deus, eu consegui conquistar o carinho e o respeito das pessoas aqui. As pessoas que trabalham diretamente comigo, vocês, a nossa equipe. A gente é muito unido pra que tudo aconteça, graças a Deus. A gente tem... a gente lutou muito pra isso, né, Rafa? É verdade. A gente costuma falar que, além de união, a gente tem que ter unidade. A nossa equipe hoje tem, graças a Deus. E eu sou muito feliz aqui na Tambaú. Eu sou muito feliz com a minha banda, com a minha carreira, com a minha família, com os meus amigos. Só tenho a agradecer. O pessoal da Zeny que mandou essa torta. Galera da Zeny! Obrigada, tá uma delícia. Eu vou comer, né? Porque, né? Ela vai comer o bolo! É isso aí. Então, vamos fazer o seguinte. Enquanto ela parte o bolo aqui, a gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente vai ver como foi a agitada gangue, como foi o vumbora. A gente volta já. Volta já.